Bom dia amigos, meus inscritos, dando continuidade na curiosidade de pedra-ferro de ontem ou hoje eu achei uma já no finalzinho de tanto ser descamada, mas ainda continua redonda. Já para se observar que ela é cheia de microcristais. Pena que não dá para fazê-lo refletir, mas é só para que vocês vejam como é interessante Esse é todo, parece meio fluido, tudo faz parte dos microcristais, pode ser que tenha ferro no meio. Deixa eu alquilhar o máximo que eu fiz aqui, para que vocês possam ver melhor. Aqui dá para vocês observarem os cristalzinhos no meio, encostada, na pedra. Se tivesse um sol bom aqui, ele batendo, aí dá para ver as outras cores dele, não apenas nesse tom que vocês estão vendo, meio esverdeado, meio amarelado. Mas é mais para que vocês possam ter uma noção, como são essas pedras, pode ser que no meio delas se ache alguma coisa interessante. Mas é difícil. Então agora que saiu o sol, vocês sabem, eu vi próprios, o sol bate na mim e eu não tenho nenhum para avisar. Mas é mais para que vocês tenham conhecimento e terminem de fazer aquela curiosidade. Para não ficar muito longo, era só isso mesmo. Um bom dia. Apoio que vocês trabalham todos e feitando conosco.